Galera, cadê você? Todo mundo aqui? Nenhum João pra você. Hoje eu vou ensinar você língua inglês. Muitas pessoas me falam que eu aprendo língua inglês, então você fala e você ensina língua inglês. Então você olha aqui, eu vou escrever aqui tudo. Você olha aqui, eu aprendo você tudo língua, tá bom? Então, primeira vez quando você quer aprender língua, muito é normal pra você, muito simples, muito normal, tá bom? Então, primeira vez, sempre você fala, quando você fala com pessoa na manhã, Oi, então Oi, eu escrevo aqui Oi, o que a língua fala inglês, eu escrevo aqui também. Então, viu aqui, Oi, fala na Hi, você viu minha boca ou viu aqui? Oi, fala Hi, na Índia Oi, na inglês fala Hi, tá bom? Outra, Good morning, na inglês, na português fala Bom dia, não é diferente, BOM, aqui na Índia, GWD, não é diferente, você precisa aprender Bom dia, Good morning, Boa tarde, Good afternoon, você viu meu rosto, tá bom? Você aprenda muito rápido. Good afternoon, boa tarde, Good night, Boa noite, Good night, Boa noite, Good night, Boa noite, Boa noite, isso, mesmo que você fala, tá bom? Outra coisa, você fala, como esta? Todo mundo fala, como esta? How are you? Como esta? How are you? E escreve aqui, você viu tudo. How are you? Sempre você fala, isso tudo é muito normal, e você, todo dia, aprenda pouco a pouco vídeo, pra você, vai melhor, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau.